Ninho de Saudade Ninho de Saudade, vamos lá Na sombra de uma paineira Encontrei um passarinho Com suas asas quebradas Batendo contra os espinhos Dentro de uma gaiola O mestre atei com cuidado Me despertava cedinho Com seu cantar magoado Las pata campo florido Volte cantar passarinho Vai embora por favor Pode me deixar sozinho O meu mundo de bonança Transformou-se em tempestade Sou um passarinho triste No meu Ninho de Saudade Se eu tivesse o poder De retornar ao passado Eu seria bem feliz Tendo ela ao meu lado O querer não é poder Sei que ela sofre também Embora esteja vivendo Nos braços de um outro alguém Não tenho mais esperança De ser feliz nesta vida Porque perdi para sempre O amor da mulher É a ferida Coração não sofra tanto Bater assim não convém Aprendeu ser amoroso Aprenda a esquecer também Sucesso, as palmas de vocês Valeu gente, obrigado Valeu gente, obrigado Obrigado.